E vem cá, e a renovação do Hamilton, você estava contando com isso já? Porque eu vou te falar, eu e seu Calinco já estava dando quase como certo que ele ia sair da Mercedes. Você achava que ele ia sair? Cara, eu achei que demorou muito. E uma coisa que há seis meses atrás falaram que ia tomar um café e resolver. Não sei se não tinha café no bullying, por isso não resolviam o contrato. Mas assim, eu estava achando que poderia não acontecer essa renovação. Eu achava, assim, o que eu acho que estava acontecendo era... Eu lembro, porque eu ouvia muito do Rubinho, acho que você deve ter ouvido isso também no final da carreira dele, que ele amava andar de carro de corrida, mas odiava todos aqueles appearances que tinha que fazer. A Fórmula 1 está hoje ainda mais. Quer dizer, não mais hoje, porque na época lá de trás o treino era livre. Então eles tinham... Você não estava fazendo as aparições de contratuais lá. Então eu acho que foi muito mais uma negociação de tipo, cara, eu faço as corridas, só que eu quero isso, eu quero que vocês façam... Ou coisas em razão do negócio de toda a causa dele lá, que ele luta. A questão do embaixador da Mercedes também. Embaixador, então eu acho que assim, eu não acho que ele estava querendo sair da Mercedes e sim ajustar algumas coisinhas de contrato para ficar mais confortável para ele. E você acha que a Mercedes ano que vem consegue fazer um carro competitivo para ele? Aí o bicho pega, hein? Difícil, né? E é muito estranho a Ferrari falando que esse carro está arriscado. Porque está todo mundo, não, vamos... Você ouve de algumas pessoas, não tem por que eu querer fazer não evoluir o carro esse ano se o regulamento do ano seguinte é o mesmo. Então tem que continuar evoluindo. A Ferrari falou, não, não, esse ano aqui acabou, o conceito do carro vai mudar, então não vamos evoluir mais. Então, quer dizer, imagino eu que eles estão indo mais para o lado do sideboard, todo o desenho mais parecido com a Red Bull, né? Acho que jogaram a toalha aí. Que é o que todo mundo está fazendo para chegar perto, né? Que é o que está todo mundo fazendo, exatamente. Então a Mercedes eu também... Não sei, acho que a Mercedes foi muito orgulhosa de ter tentado. Acho que eles... E o Toto Ofo deixou até escapar isso aí. Porque engenheiro, né? A gente sabe que quando eles teimam com... Não, vai dar certo, vai dar certo. Acho que o Toto Ofo foi dando corda. Vocês estão com isso? Até uma hora que ele falou, é, tá com muita... Mas além de dar corda, talvez também, né? A Mercedes, os engenheiros da Mercedes, eles têm também muita credibilidade, né? Porque esses caras fizeram durante oito anos os carros que foram campeões de construtores, de pilotos, com exceção de 2021. Então, cara, uma equipe dessa engenharia tem o direito também de alguma hora não fazer um carro tão competitivo, né? Acho que o Toto Ofo, nesse momento, talvez tenha olhado muito por esse lado. Falar assim, olha, esse carro não parece estar muito bom, mas eles estão acreditando. Vamos deixar seguir o jogo aí e ver o que acontece, né? Às vezes pode ser. É que era um conceito, era um carro. Lembra a primeira vez que apareceu? Era um carro muito diferente. Não, e de ver aquilo lá, parecia que realmente ia ser muito mais melhor do que tudo, né? Porque realmente aquela tecnologia dos radiadores zero, de ser muito mais estreito, você vê uma série de benefícios ali que, na prática, por algum motivo, não funcionou, né? É, é. Agora, voltando a essa dança das cadeiras de novo. A gente falou tal, tem uma peça aí que talvez seja uma peça interessante, que é o álbum. O que você acha que vai acontecer com o álbum ano que vem? Por exemplo, não é que eu quero tirar o Pérez da Red Bull, mas se imagina, coloca lá o Ricardo Olosso na Red Bull, e o que não for pra Red Bull fica na Alfa Tauri. Aí o Pérez não tem equipe. Aí, por exemplo, ah não, eu não quero colocar o Ricardo na Red Bull, eu quero colocar o Norris na Red Bull. Tô louco. Aí coloca o álbum na McLaren. Na McLaren? E na Williams vai Mick Schumacher. Confuso. O Mick Schumacher, você acha que volta? Eu acho que volta. Cara, tá elogiando muito, ele tá lá debaixo da asa da Mercedes agora. É, elogiando no simulador, será? E o bicho tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Tá trabalhando no simulador. É, não, pode ser. Mas eu não sei, talvez politicamente, por ser Schumacher e tudo, mas sinceramente o Mick Schumacher pra mim, foi lá, fez carimboso, fui pra lá, mas não foi aquele cara, né? É verdade. Eu acho que a Fórmula 1 hoje, eles estão, cada ponto, né? Isso que a gente tava falando, cada, o cara terminou em sétimo. Como o Stroke tá fundando a Aston Martin, se o cara, se a Aston Martin tá em terceiro e ela terminar em quinto, eles falam que vale mais ou menos 10 milhões de dólares cada posição. Cada posição, quer dizer, por isso que eles pagaram a multa cara do Ricardo pra sair, porque imagina, agora entrou lá, ó, o Piazza tá apontando bem. Se fosse o Ricardo lá fora, o que eles pagaram na multa já tá pago. Já tá pago. Já tá pago. Então, acho que eles estão pensando muito hoje isso na Fórmula 1, né? De ter um piloto que entregue, porque senão custa caro, né? De ter um piloto que entregue, porque senão custa caro, né? De ter um piloto que entregue, porque senão custa caro, né? De ter um piloto que entregue, porque senão custa caro, né? De ter um piloto que entregue, porque senão custa caro, né?